Fala galeria, hoje vou fazer um vlog um pouquinho diferente aqui, ó Com os meninos aqui do Caravela, vocês já viram eles aí nos vlogs aqui, que passam por aqui Resolvi mostrar um pouquinho assim, de o que que é aí os fãs dos trenzinhos, olha lá A carreta tá vindo ali, ó E eles esperam aqui na esquina, quando não é nessa esquina aqui, é na outra Deixa lá aqui, rapaziada, ó Galera É um menino, é uma aranha aqui, ó Boneco pra levantar a máscara não, véi E o máscara, cadê? Aí gente, a galera vem pra esquina esperar, e essa esquina aqui é bom Que ela passa aqui, e passa lá na outra rua, então dá pra dançar nas duas ruas Aí agora eles vão pra outra esquina, vou acompanhar eles aqui E se o ônibus deixar minha moto aqui, né, que a minha moto tá na esquina Aí a galera que sempre fez isso, gente Aqui eu lembro do Loirinho, quem conhece o Loirinho aí Loirinho, ó, o Bieri, ó, o Bieri mora aqui do lado, aqui, ó Ou morava, sei lá E desde pequeno eles, eles vinham pra cá, né Fãs de trenzinhos, assim como eu era também Sou, né, sempre Quem é fã de trenzinhos, gente, não tem como correr não, pô Vai ser pra sempre, não tem como Só pra ficar um tempinho sem trenzinho Mas trenzinho você só vence com terapia Das braba Aí nessa esquina aqui Eles esperam também Inclusive esse murinho aqui da casa do Do Albiere É muito famoso porque os meninos Pulavam ele aqui, antigamente Aí a sua e-mail vem lá em cima Hoje é a rota de quarta-feira Como o paraíso, Santana do Paraíso tá vetado, né Antes das novas, eles incluíram o Caravelas aqui Mas essa é a rota original mesmo, né Que a Tati fazia anos atrás Vou aqui pra galera Sonho meu Vamos ver se o Tremitudo vai passar aqui também Porque ele tava lá no Veneza O Tremitudo tá rodando E algum da Tati também deve tá rodando Agora a gente tá chegando Lá onde a gente começou as gravações Com os fãs aqui do Caravelas, né Com os meninos Que gostam de dançar junto com os personagens da carreta Só que agora a minha visão é diferente Tô dentro da carreta Vamos ver se eles tão ali ainda na esquina Acho muito importante valorizar essa galera Porque eles são os futuros, os futuros personagens, né Eles são o futuro do caminhão Da alegria, carreta da alegria Ônibus da alegria, barco da alegria E quando a gente vê que Tá passando de geração pra geração Isso que é gratificante Aí, ó Os mentais Ele foi pra dançar com o Mini Máscara Aí sim, galerinha Aí, galerinha Tá vendo aí, ó Bairro Caravelas é o bairro que mais tem fã, hein Eu quero fazer um vídeo com essa galerinha toda aqui Vou pegar minha moto Vou vir pra cá Assim que acabar essa volta Vamos gravar com eles aqui Isso é a cidade dos trenzinhos Ipatinga, Minas Gerais, hein Você vai andando pela rua aqui Você acha os personagens assim Mó avulso Aproveitar que o sinal tá fechado ali, ó Melhor ainda Voltei, galerinha Voltei, agora vocês vão ver ele de novo aqui Ó, aqui, dá um salve aqui, ó Sem a máscara Qual o seu nome? Fala pra galera Miguel Fala aqui, fala aqui Esse menino aqui é filho do Simar, velho Vocês conhecem o Simar O Simar é famoso aqui Do Iac Qual o nome, mano? Juan Salve, salve, Davi Davi Manda um salve aí Davi Nome seu? Cauã 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 fica aqui também E o Chaves? Tira a máscara aí, pô Ai, ó É confidencial aqui Não tem como não Eu vou pegar daqui a pouco Os dois ali dizem que não gostam não Só tá sentado ali por acaso Olha lá, o sonho meu tá chegando De novo E vai chover, galera Eu tô de moto Ainda bem que eu moro aqui Moro na rua de cima aqui, na verdade Um blog especial, especial pra vocês aí Os meninos reúnem aqui toda terça e quarta, né? Quando passa pra Injun pra dançar junto com a galera da carreta Aí eles saem daqui quando a carreta passa Eles saem correndo e vão lá pro... Pro sinal Onde eu gravei eles Aí os meninos descem Aí eles vão correndo lá pro sinal, tá vendo? Vamos lá pro sinal, vamos lá, vamos lá Corre senão, você não vai chegar não, hein? Deixa o like no canal, eu robo por aí Robs por aí Deixa o like no canal Galera, esse aqui é o sinal Que vocês costumam ver aí nos vídeos, né? Os meninos chegando ali, ó Olha pra você ver Admiro bastante, galera Como eu falei com vocês aí A galerinha aqui gosta de... De tá pulando, né? Por paixão, não só pelo dinheiro Nem pela fama, né? Então essas meninas aí Tá chegando aí Sempre eles fazem uns vídeos bacanas aqui Na esquina Falei com eles ali Que a gente vai fazer um... Um evento aí Na CH Quando A gente estiver rodando já Com esses meninos aqui Entendeu? Fazer um encontro de Personagens Vou passar pela de lá Que é mais fácil pra mim gravar Tomara que o sinal feche Na hora que a carreta estiver aqui A saga, né? Do sinal fechado e aberto Abril Vai pegar fechado, hein, galera Sinal Agora depende de quê? Da música Se a música for ruim Não dá pra ver isso Não dá E esse menino aqui Vai, divulga o seu canal aí, pô Luquete, só trenzinhos Através dele que eu sei Que quem tá rodando carnavelas Cadê a música? É isso aí, pessoal Esse é o espírito Da carreta da alegria Espírito esportivo O hobby da galerinha aqui, ó Vocês passam o Instagram Vou colocar lá pra vocês O pessoal seguiu vocês lá Telecast do doido AQP Portal dos trenzinhos Tomara que a minha moto Não atrapalhe Logo na chuva pra vocês aqui Agora a manobra Pra tirar ela aqui A sorte é que a rua É bem larguinha É hora de catar a manga, véi Hobbies, por aí As melhores mídias Nas melhores carretas É hora de catar a manga, véi Legendas por TIAGO ANDERSON